Eu achei muito lindo e muito fofo o que a Amanda, sua prima, fez com você. Conta aí. O que que ela fez? A Amanda faz aniversário dia 28 de setembro. Data prevista... Pro Noah nascer. Pro Noah nascer. E o Gui, meu primo, dia 29. Então, esse ano eu não vou conseguir o aniversário deles, porque todo ano eles fazem uma festa juntos. E aí, o que que ela fez? Mas, como a gente tinha o nosso encontro, ela falou, eu vou mandar fazer o bolo já, pra gente cantar parabéns. Então, ela adiantou o aniversário dela pra você estar presente. Pra ir participar. Isso é amor. Isso é. Carinho. Isso é. Amizade. E aquela turma que tava lá, é a turma de 1992. É a turma da escola. É a turma do barulho que foi crescendo assim, ó. E é muito... É muito legal, porque assim, cada um tem no rumo. Um mono, o perão, o tararacuara. Eu aqui, mas a gente tem o grupo nosso. E até hoje, o solteiro da turma manda foto. E aí, eu vou com essa roupa ou eu vou com essa? E aí, eu e a Amanda falam, nós gostamos mais dessa. Aí, ele tá montando a casa dele, ele manda. Eu compro esse fogão ou esse fogão? Não, é muito lindo a amizade de vocês. Tem que preservar e levar pra toda a vida. E tem que fazer mais encontro, né?